Uma singela homenagem. É, o nome da Demi Parga, a gente quer entregar uma caixinha de bombomzinho pra você. Obrigado, obrigado, Leila. Só pra se incomodar. De nada, é um prazer pra gente na União. Obrigado. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau pra todo mundo. Muito obrigado. Foi ótimo. E obrigado pela atenção aí. Nós que agradecemos, Javlá. A gente vai se falar. Eu quero convidado também, nós vamos fundar um Léo Clube, que é um grupo de jovens em Colombo. Eu gosto de fazer emprego em novembro, que é o dia da manhã. Eu vou embora. Eu vou embora. Já vai me rejar. Eu vou ser Léo Clube de esperança, então quero fazer o convite. Tá, que bom. Não podemos lá. A gente entra em contato pra deixar maiores informações. Deixa um cartãozinho meu, então. Só vou atender aqui, que deve ser o Sebrae. Alô? Alô? Alô?